Manhã de quarta-feira, DP Local, viemos até aqui para saber os registros feitos pela Polícia Civil nas últimas 24 horas. E um caso chamou a atenção. Um casal foi detido ontem pela Força Tática e trazido para a Delegacia, acusado de maus tratos. Na casa onde eles vivem, tinha um idoso de 92 anos. Foram trazidos para a Delegacia Joselene Leitão Costa e João Guilherme, de 23 anos. Na casa desse casal, segundo a polícia, morava um idoso de 92 anos. No local não tinha energia elétrica, não tinha comida e nenhuma condição de higiene. O idoso estava doente. Inclusive, a polícia foi até o local acompanhado de uma ambulância do SAMU. A mulher, trazida para a Delegacia, a Joselene, que é neta do idoso, ela fez atacar a polícia e atacar também a imprensa nesta manhã, falando vários palavrões e acusando a imprensa de que estaria lhe acusando de maus tratos. Ela agora não vem a falar o que você não viu. O que foi que você falou? Você esqueceu lá da casa do velho? São todos vagabundos. Meu filho, eu fui buscar lá o que era meu, o que era o seu. Eu nunca chamei você de vagabundo. Você é uma vagabunda. Se fosse na minha casa, eu teria matado os três. Tu tá pensando em você? Eu falei. Tá pensando em você? Eu falei.